Hoje eu vou te ensinar a fazer farinha de frango. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal, do site do Sr. Tanquinho e sempre que possível a gente traz as melhores receitas para low carb, cetogênica para te ajudar a emagrecer e manter um estilo de vida saudável. Se você gosta de todos esses assuntos, de receitas, de conteúdos, então também aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, que sempre tem conteúdos diariamente. Além disso, a gente responde sempre as dúvidas dos nossos seguidores. Então segue a gente no Instagram, deixa o seu like e acompanha o vídeo até o final que eu vou passando informações adicionais ao longo dele. Fazer a nossa farinha de frango é muito simples e a primeira coisa que a gente vai precisar é de peito de frango cozido, tá bom? Aqui no caso eu tenho 600 gramas de peito de frango, esse peso foi dele cru. Você pode fazer com mais, pode fazer com menos, tá? Então basta cozinhar ele, quando ele esfriar, eu cortei aqui em alguns pedaços menores e a gente vai colocar em um processador de alimentos, tá bom? Você pode até fazer no liquidificador, mas é menos fácil, menos simples do que no processador de alimento. Se você fizer no liquidificador, você vai ter que toda hora ficar parando e mexendo com o auxílio de uma colher, um garfo, enfim. E vamos processar por cerca de 2, 3 minutos, até ele ficar bem ralado, digamos assim, eu já mostro como que fica a textura. Depois de cerca de 1 minutinho, 2, ela já ficou assim, ó, bem fininha, tá vendo? Já tá num ponto bacana. Não precisa deixar o frango ficar líquido, ou seja, deixar ele muito tempo, esquecer ele no processador. Não precisa deixar os grumos ficarem muito grandes por outro lado. Então agora o que a gente vai fazer é espalhar bem em uma assadeira, tá? Se você tiver mais do que 600 gramas, que nem eu fiz, eu fiz com 600, se você tiver mais, você vai precisar de duas assadeiras, tá? Ou uma assadeira maior que essa. Essa daqui, na verdade, já tá até mais ocupada do que deveria estar, tá? Tá com uma camada de cerca de meio dedo, já é bastante coisa. Enfim, a gente espalha o máximo que der e a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 200, 220 graus Celsius por cerca de 5 minutinhos, tá bom? Não é pra deixar torrar, é pra deixar um pouquinho pra desidratar o frango. A gente vai desidratar ele aos poucos e depois vamos voltar pro processador, depois vamos voltar no forno, depois processador, depois forno. Vou fazer mais uma vez pra você entender e ver como é que vai ficando. Nosso projeto de farinha de frango ficou cerca de 5 minutos no forno, como eu falei. Eu vou dar uma mexida aqui pra movimentar o que tá embaixo e pra cima, o que tá em cima e pra baixo e vou voltar mais 5 minutinhos no forno, tá bom? E aí depois a gente vai fazer o processo que eu falei de pôr no processador de alimentos e voltar no forno. Então depois de mais 5 minutinhos no forno, ó, ela já está ficando mais ressecada e a ideia é justamente essa. A gente leva ao forno pra ir tirando o máximo de água possível do nosso frango, porque justamente a farinha final vai ter praticamente zero água nela. Vai concentrar a proteína do frango e ela vai ficar seca, vai ficar no formato de pó. Então a gente pode mexer um pouco aqui pra ajudar a tirar um pouco do vapor, ou seja, da água contida aqui no frango. Esperar esfriar um pouquinho e aí a gente vai voltar no processador de alimentos, tá bom? Vai dar mais uma processada, aí a gente vai voltar aqui na assadeira por mais 5 minutinhos no forno. E vamos repetir esse processo até conseguir uma farinha bem fininha. E eu já volto com o resultado final, acho que você já entendeu qual é o processo. Como você viu, fazer a farinha de frango dá um certo trabalhinho sim, e é por isso que eu nunca tinha feito essa receita até hoje. Mas como vocês estavam pedindo bastante, eu resolvi fazer e realmente dá esse trabalho de você ficar alternando entre o processador de alimentos e o forno, fazendo esse processo várias vezes. No caso aqui, eu fiz esse processo 5 vezes e a farinha ficou bem fininha assim. Vou deixar as fotos aí pra você ver. E já vou dizer que não vai ter a quantidade de carboidratos na descrição. Isso porque essa receita simplesmente não tem carboidratos. Ela é basicamente proteína pura. E o que aconteceu durante o processo, né? Essa receita que tinha 600 gramas de frango, ficou com 190 gramas de farinha. Justamente porque a água vai evaporando ao longo do processo e a gente vai concentrando a proteína aqui na nossa farinha. E se você gosta de receitas, quer mais receitas, então recomendo que conheça o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb de Sucesso. Aqui tem 150 receitas, incluindo café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, doce, bolo, lanches, molhos, acompanhamentos. Tem outra receita de farinha aqui, farinha de castanha, tem também drinks e muito, muito mais. O livro tá com frete grátis, você encontra o link aqui na descrição. E agora eu vou provar essa farinha aqui pra ver como que ficou. Eu sei que ninguém vai comer isso puro, não é a ideia, mas é legal a gente saber o sabor. Certamente essa não é a melhor forma de consumir essa farinha. Ela tem um gostinho residual, sim, de frango. Eu acho que ela deve ir bem, especialmente em receitas salgadas, substituindo, por exemplo, a farinha de coco, ou uma parte da farinha de coco, ou uma parte da farinha de amêndoas. Ela vai complementar super bem as suas receitas. Isso porque ela vai diminuir a quantidade de calorias da sua receita e vai aumentar a quantidade de proteínas dessa receita, o que é bacana pra quem gosta de fazer receitas com maior frequência. Ela também pode ser utilizada como uma espécie de farinha pra colocar em cima da comida, ou pra fazer uma farofa. Se você tem interesse em mais receitas, clica no link na descrição, adquire o nosso livro físico com frete grátis. Aqui do lado eu vou deixar uma outra receita que você vai gostar bastante, e ali tem a foto minha e do Gui pra você se inscrever no nosso canal, a gente tá sempre soltando vídeos novos. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!